O arpejo, ele seria, ó, mi, sol, si bemol. Lembrei de uma música da minha esposa, o Baião de Duas. Ela fica assim, ó, é o arpejo. O começo, né? Enfim, mi, mi. Mi, depois o sol, né, a corda solta. Si bemol. Depois, quem que vem? Mi, sol, si. Vai vir um mi bemol. Então, ó, mi bemol de novo. E o sol. Novamente. Sempre segue isso, ó, mi, sol, si bemol, mi, sol, si bemol. Vai seguir essa lógica, não sai dessa lógica. Não sai dessa lógica, ó. E continua, né, ó. E você pode tocar de qualquer, com qualquer rítmica, né? No começo, você, o ideal é você fazer nota por nota. É interessante você fazer nota por nota. Depois você começa a inventar. E você pode tocar de qualquer rítmica. E você pode tocar de qualquer rítmica. Obrigado.